Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, estamos em uma experiência do youtuber fantasma. Exatamente, Eduarda. Oh, meu Deus. Começou com esse negócio de fantasma, gente. É, tem fantasma aqui, Eduarda. Hoje é de terror, tá? A gente tá aqui numa vida de um youtuber. Não, mas que youtuber é esse, Poudre, que deixa lixo na sala? É, tá tudo sujo. Tá parecendo você, Eduarda. Eu não livo, gente. Vamos lá, vamos limpar esse lixo aqui, Eduarda. Eduarda, basicamente, a gente tá jogando o que a gente vive na vida real, né? Ser youtuber. É verdade, Marcelo. Não é aqui, mas se a nossa casa não é assim, não, gente. Não tem lixo no meio de tudo, não. É, não tem mesmo, não. Meu Deus, tem uma banana. Ah, escorreguei na banana, gente. Menino, não faz isso. Tem que tomar cuidado. Tá escorregando. Por que tem uma bazuca na nossa cama? Que horror. Eu não sei também. Acabou, acabou. Último lixo limpando. Acabou, acabou. Pronto, Eduarda. Ah, escorreguei. Cuidado. Não pode passar perto, Eduarda. Pronto, limpamos o lixo. Agora, Marcelo, a gente tem que ser youtuber, né? Exatamente. Não adianta, tem que gravar. Vamos começar a gravar, então, Fih? Aqui é o nosso setup gamer. Olha o nosso setup gamer, gente. Tem um PC gamer, uma cadeira feia. É isso, é isso. E tem uma mágica de terror. Para que isso, gente? Não, 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 não. Vou mexer nela, não. Vamos lá. Gravamos o nosso primeiro vídeo, Eduarda. Agora precisamos editar. Exatamente. Até porque, gente. Porque não adianta jogar um vídeo feio no YouTube. Não é, não, editor? Fala pra eles aí. É verdade. Vamos lá, Eduarda. Estamos editando o vídeo aqui. Tudo tranquilo, ok? Editamos a edição mais rápida que eu já vi da minha vida. Exatamente. Quem me dera se fosse assim. Agora vamos subir o vídeo pro YouTube. Aham, vamos subir. Perfeito. Nossa, que internet boa, Eduarda. Nossa. Eduarda, essa internet já tá acabando de upar. A minha é assim, é só que é ruim. É verdade, gente. A internet do meu PC é horrível. Vamos lá, Eduarda. Já fizemos o nosso vídeo. Agora é hora de descansar, não é não? Ah, eu tô com fome. Porque já gravamos, já limpamos a casa e editamos. Mas eu tô com fome. Tá, calma aí, Eduarda. Tomara que esse vídeo que a gente gravou tenha ido bem, né? Porque é pra gente ganhar dinheiro. E outra coisa, Eduarda. Parece que a gente já tá conseguindo visualização do nosso canal novo, hein? Uhul, vamos ver, vamos lá. Vamos embora. Ui, que som é esse? Ui, Eduarda, pera. Tem algum barulho vindo no nosso lixo. O som do meu lixo? Cadê meu lixo? O lixo fica aqui fora, né? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui no meu lixo? Tem alguém aí. Ah, o lixo acho que é aqui, não é não? É aí, Eduarda. Acho que tem alguém mexendo no nosso lixo, Eduarda. Tinha algum bicho aqui. Meu Deus do céu, gente. Ah, que lixo aqui, Eduarda? Ai! Gente, tomei um susto de verdade. Vamos voltar pra casa, Eduarda? Vamos voltar. Eduarda, minha pressão baixou. Eduarda, eu tomei um susto e minha alma quase saiu do meu próprio corpo. Eu vou... Fecha a porta. Vamos gravar, né? Vamos gravar. Fiz de que nada aconteceu. Não, é? Não aconteceu nada. Pessoal, tudo tranquilo, tá? Tudo tranquilo. Fecha essa porta, Eduarda. Tá bom, vou fechar. A gente é só youtuber, tá, pessoal? Isso, youtuber. Agora, depois de gravar, temos que editar, né, pessoal? Vamos editar. Isso, editar é interessante. Editar é preciso. Vou até olhar a janela aqui. Não tô vendo nada lá fora, não, Eduarda. Parece que tá... Que bom. Também não tô vendo nada lá fora. Jesus, minha alma, Jesus amei. Será que aquilo ali é o quê? É o hater? Não sei. Não, não pode ser, não. Vamos continuar aqui, ó. Botar o vídeo no YouTube, né? Porque precisa enviar o vídeo pro YouTube, o pessoal assistir. É, é, é. Muito importante, gente. Não é só gravar. E vamos lá, Eduarda. Pronto, botamos o nosso vídeo. Acho que agora vai bem. Mas ela era o chupa-cabra, certeza. Será que era ele, Eduarda? Certeza. Feio igual... Meu Deus. Oxi. Nossa, Eduarda. Tem água no meio da cozinha, gente. Será que tá com goteira a nossa casa? É vazamento. Nossa, e tá chegando no computador, Eduarda. Água. Ai, não. Meu Deus, a gente precisa limpar. Limpa, limpa, limpa. Limpa o esfregão, Eduarda. Peguei, peguei. Peguei o esfregão. Vou tô limpando. Deixa eu pegar o esfregão aqui também. Licença, pessoal. Tô limpando, limpando aqui. Essa é a vida de um YouTuber, tá bom? Meu Deus, deixa eu limpar logo do computador, Eduarda. Senão vai estragar o computador. Cuidado, tem que tomar cuidado. A galera não tem cuidado com as coisas. Que absurdo. Gente, mas esse YouTuber aqui é porco mesmo. Tá parecendo a gente, né? Eu não sou assim, não. Ok, Eduarda, limpamos todas as águas. Acho que agora não tem como nada dar errado. Ô, meu Deus. Meu Deus, ok. E dormimos. Estamos na segunda noite, Eduarda. Que bom que a primeira foi tranquila. E, ó, a gente tem que pegar pra abastecer o nosso gerador, Eduarda. Acho que é lá fora. É lá fora. Vamos lá, vamos lá. Vamos eu e tu junto, Eduarda. Vem aqui comigo que eu tô com medo, tá bom? A última vez que a gente foi lá atrás, eu não gostei da do intruso que tinha. Não, tinha o chupa-cabra ali dentro. Mas agora não tem ninguém. Agora não tem ninguém. Está mais tranquilo. Naquela hora também não tinha ninguém. Não, mas agora tá mais tranquilo, Eduarda. Vamos pegar aqui esse negócio. Pega, pega a gasolina. Peguei gasolina. A gente tem que carregar o nosso gerador. Olha, eu tenho uma lanterna, Eduarda. Tô iluminando pra tu aí, filho. Obrigada, obrigada. Tô iluminando pra... Tem ninguém, não. Dá pra ficar tranquilo do outro lado aqui. Tá tranquilo? Meu Deus, eu pulei o muro, gente. Tem como pular o muro aqui, Eduarda. Legal, qualquer coisa a gente pode. Vou voltar pra casa, Eduarda. Isso aqui não tem como abrir o porão? Não tem. Ah, deixa ele fechado. Imagina o que tem lá embaixo, Eduarda. É verdade. Será que era o nosso vizinho, Eduarda? Dê a minha livra essa história de vizinho. Não vem com esse negócio de vizinho de novo. Meu Deus. Não. Ai, não. O computador tá superaquecendo. Eduarda, o nosso computador está quebrando. E essa é a nossa viamento de trabalho. A gente grava assim. Vamos consertar, Eduarda. Essa noite tá realmente uma bagunça. Tá tudo dando errado. Não é possível, gente. Não, tem que ir lá fora de novo, Marcelo. Tem que ir lá fora de novo. Não acredito, tem que ir lá fora de novo. Pegar a chave pra consertar o computador. Eduarda, eu tenho coisa pra fazer, né? Vai você na frente. Eu não tenho medo. Eu vou na frente mesmo porque eu não tenho medo de nada, não. É isso, é isso. Marcelo também não tem medo de nada, não, entendeu? Não tem, não tem. A gente tem que fazer as coisas direito. Deixa eu pegar aqui a chave. Peguei a chave. Vamos lá consertar o nosso computador. Se alguém aparecer, vou dar uma chavizada. Uma chavada. Vou dar uma chavada na pessoa que chegar aqui. Tomara que não apareça ninguém também. Não vai não, Marcelo. Vamos consertar o nosso computador. Vamos consertar. O importante é a consertação. O que aconteceu com o nosso computador, Eduarda? Sabe? Super aqueceu, Marcelo. Tá saindo fumaça. Até a cor dele ficou vermelha, tu viu? Voltamos a gravar. Vamos gravar. Por quê? Somos youtubers. Porque somos youtubers. Afinal. Galera, a gente tem que deixar a galera com vídeo, né, Marcelo? Olha a nossa placa do YouTube, Eduarda. Ai, que linda. Olha, gente. E é das antigas. Eu queria que a minha fosse igual a essa, Marcelo. Ó, a gente tem uma de 100 mil e é uma de 1 milhão. Ah, Marcelo, tá com o nosso nome, ó. Tá mesmo? Deixa eu ver aí. Nossa, é verdade. E Marcelo deve ver, é verdade. É porque no meu tá no meu nome, o seu tá no seu nome. É, agora que eu vi. Gente, por enquanto, aquele cara só apareceu aquela hora. Eu acho que a gente não vai ter mais problema, Eduarda. Carrega o vídeo. Carrega o vídeo. Deixa eu botar o vídeo pro YouTube. Bota o vídeo pro YouTube. Não teremos mais problema. Deixa eu abrir aqui o banheiro, né, pra cagar. Marcelo, tamo de boa, Marcelo. A gente não vai ter problema nenhum essa noite. Não vamos, não. Não vamos, não, Eduarda. Ai, Marcelo, tem privada aqui. Tem privada pra cagar, filho. Repara. Que belezinho. Ai, que susto. Olha o cachorro na parede. Credo, Fedorento. Meu Deus do céu. Marcelo, a gente tá me recebendo milhares de visualizações. Nós estamos ficando famosos, Eduarda. Uhul. Opa, tem alguém tocando o telefone. Atende, Eduarda. Alô. Quem é que tá falando aí? Eu deixei um presente lá fora pro vídeo. Oxe, será que é o nosso vizinho? Ai, Marcelo, eu acho que a gente agora tem um stalker. Tá, calma aí, Eduarda. Cadê o presente que o cara deixou? Fedorento, era mentira. Será que é lá atrás? Ah, lá atrás eu não vou, não. Eu tenho medo. Eu também. Ai, meu Deus. Olha atrás de você. Eu estou te observando. Eu sou um grande fã. Ai, a gente tem um stalker. Tá, Eduarda, tem alguém perseguindo a gente. Pegar a esponja. Vamos pegar a esponja pra apagar aquilo ali. Tem que apagar, Marcelo. Apaga aquele negócio ali, porque olha só, quem fez trata de... Foi caro o negócio, tá? Olha atrás de você. Eu tô olhando atrás mesmo, Fih. Vai que tem alguém aqui. Estou te observando, sou um grande fã. Nossa, tem mais aqui atrás, Eduarda. Ele escreveu aqui, ó. Eu te encontrei. Que horror, gente. Gente, mas eu não gosto disso, não. Isso aqui não é coisa que se faz com o ser humano, gente. Eu nunca vou sair. Sair da onde, gente? Estou te observando. Dá nada. Tem ninguém aqui, Eduarda. É mentira desse fã. Limpamos tudo. Limpamos tudo. Vamos pra nossa paz aqui, que é a nossa casa, tá? Ai, Jesus. Agora, Eduarda, fome. Vamos fazer um... É fominha, né? Deu fome. Vamos abrir a nossa geladeira e fazer uma... Vamos bater uma boquinha. Fala a verdade, eu tô com fome mesmo, Fih. Vamos lá, fazendo a comidinha. Como que tá aí, Eduarda? Tá aqui no fono já, tô fazendo o resto, que agora eu vou descansar. Oxi. Eita, Eduarda. Terceira noite, Eduarda. Sobrevivemos a primeira, sobrevivemos a segunda. Agora teremos que sobreviver a terceira noite. Falei errado. Vamos embora. Agora vamos gravar, né? Vamos gravar. Até porque somos youtubers. A gente só consegue gravar de noite, gente. Eduarda, alguém jogou uma pedra na nossa janela. Meu Deus, quebrou todas as janelas de casa, Eduarda. Sério? Nossa senhora. Não, Marcelo, a gente tem que proteger as janelas agora. Vamos proteger, vamos proteger, Eduarda. Que isso? Só que isso, Marcelo. Tô botando madeira em tudo, tô botando madeira em tudo aqui. Eu também, eu também. Vamos proteger a nossa casa. Existe o que? Tá vindo atrás da gente. Ah, ele tá querendo a gente, Eduarda. Protegemos? Acho que sim. Boa, Eduarda. Boa. Protegido, isso quer dizer que a gente tem que gravar vídeo. Vambora. Vamos gravar vídeo. Vamos gravar, porque o nosso trabalho é gravar vídeo e editar vídeo também. Vambora. Minha mãe me falou que gente estranha sempre aparece. Tá tudo bem, Eduarda? Não tá não, Marcelo. Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Meu Deus do céu, tá bom. Vambora. Vamos aqui editar o nosso vídeo agora. Eduarda, tô dentro da tua cabeça. Que isso? Tô careca! Foi mal, foi mal. Tu é careca, Eduarda. Tu também é careca, Eduarda. Tu também é careca. Deixa eu ver tua careca, licença. Minha mãe que tá vendo, minha careca. Olha lá, gente, a careca da Eduarda. Sobe o vídeo aqui do YouTube. Vamos botar o vídeo no YouTube pra galera assistir. Pronto, Eduarda, nosso trabalho tá feito hoje. É isso, vou dormir agora. Não podemos dormir, pode dormir, né? A gente não dormiu nem um dia, Eduarda. Ô meu Deus do céu. Essa TV aqui, gente, a gente tem que pagar a luz, né? É verdade. E como desligar a televisão? Ô meu Deus, acabou foi a luz. Acabou. Corrigi o disjuntor no porão, Eduarda. Marcelo, a gente vai ter que ir lá fora no porão. Vamos lá, vamos lá, Eduarda. Só tem uma pessoa que pode salvar a gente, sabe quem é? Você. Não, por que eu? Porque você é o meu. Eduarda, eu tô com medo de verdade. Vai, vai. Deixa eu abrir. Oxe, o porão nem abre, gente. Que isso? Pra que tem um porão desse aqui debaixo da casa? Ô gente, mas que corredor é esse? Olhar pra trás nunca, né? Eu olhei cinco vezes já. Não, não olha pra trás não, porque olhar pra trás não faz bem. Eu tô olhando toda hora, Eduarda. Por que eu tenho que... Vai tu na frente, eu, hein? Não, vai tu na frente, eu vou de costas olhando pra trás. Perfeito, Eduarda, cada um olha pra um lado. É isso, é isso. Olha, Eduarda, eu não te corre. É isso, gente. Nossa, tem uma curva. Eu tenho medo da nada. Ele apareceu. Ai, que isso? Ai, tá aqui. Morri. Eu vou me reviver. Eu também vou reviver. Revive e corre, tá? Nos revivemos, nos revivemos. Nos revivemos, o que a gente tem que fazer agora? 30 segundos. Se esconde, tem que se esconder. Correr ou se esconder? Correr lá pra fora. Embaixo da cama. Eu vou me correr dentro... Eduarda, eu tô dentro da privada. Escondido. Marcelo, eu acho que eu tô embaixo da cama. Eu também, ficou preto a minha tela. A minha também. Ai, Marcelo, eu tô com medo. Eu fui encontrado, Eduarda. Ai, eu sobrevivi. Marcelo, ele não me encontrou. Pelo menos a gente ganhou, né? Ele me encontrou, Eduarda. Ele falou que eu me escondi no pior lugar do mundo. O banheiro. Mas era, mas era o pior lugar do mundo. Mas, Eduarda, eu pensei que eu ia sobreviver. Mas ela se escondia na geladeira, Marcelo. Nossa, mas é verdade. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo do youtuber amaldiçoado, deixe seu like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, né, Eduarda? Aham. E se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox, é só passar ou no canal do Eduarda, né? Isso aí mesmo, gente. Ou, gente, clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. É só clicar com o controle da TV ou com o dedo. Um beijo, um queijo e tchau, Eduarda. Tchau, gente. Passe o meu canal que eu sou bonita. Vamos lá. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.